Eu conheço todos os seus podres, Jônia. Eu sei onde que você falha, eu sei onde você erra. Você não poupa palavras pra mostrar quão ruim você é. Aí ele começou a... é que agora eu vou chorar até. E aí ele olhou pro meio e falou assim, agora eu quero ver o que tem ali dentro. E aí o senhor, naquele lugar ali, nem eu na visão sabia o que que era. Mas ele falou, eu quero ver o que tem ali dentro. Quero ver o que tem nesse lugar que você não abre pra ninguém. E aí eu fui e abri. E na hora que eu abri, começou a sair como se fosse um vento de purpurina e um monte de borboleta e luzes assim, brilhando. E aí Deus começou a falar muito pra mim, você precisa me mostrar também aquilo que você tem de bom. Eu não quero, eu não vou só usar você nas suas falhas, porque às vezes a gente pensa, né, como crente, ah, ele vai usar aqui, onde é difícil. Mas ele fala, eu preciso que você abra e me mostre as suas qualidades. Porque eu tinha muita dificuldade de falar, eu sou boa nisso, eu consigo isso. E eu só pensava, não, eu tenho garra, então vou dar um jeito nas coisas. Mas o senhor queria muito ver a beleza que existia dentro de mim, que eu não permitia nem Deus ver. Que legal. E eu não sei se alguém tá precisando ouvir isso aqui, mas foi muito forte pra mim, porque às vezes a gente mostra, Deus, eu vou esconder o meu feio, vou esconder a minha mão atrofiada, vou deixar o senhor só ver o bom. E a gente precisa mostrar a mão atrofiada. Mas às vezes a gente tá mostrando só a mão atrofiada. E o senhor tá falando, existe uma beleza dentro de você. que se você não abrir, eu não consigo te usar de forma plena.